E quando nasciam as crianças não há qualquer coisa de cortar o cordão e tirar o cão ou de mandar a primeira água para as paredes? Não, não se pode cortar nada. O cordão tem-se a guardar muito para os ratos não levarem, senão as crianças depois quedam em ladrões. Isso é muito giro. Se comessem o cordão de lutar os ratos, as crianças davam ladras. Não levavam numa caixinha. E aquela água que se atirava contra a parede era o que era? A água que se atirava contra a parede, assim ao alto, para a criança crescer. A água conforme se atirasse o banhão também, a pessoa crescia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL